Eu sei, eu sei que tá doendo, eu sei que dá vontade de gritar, perguntar a Deus porquê desse sofrimento, por que que isso tudo tá acontecendo? Quem vê cara, não vê coração. Deus me trouxe aqui pra falar de coisas de coração. O problema, o problema é que você é muito sentimental, você se apega fácil. E todas as pessoas que passam na tua vida, você diz, não, agora eu tenho certeza que com essa pessoa vai dar certo. Você coloca todas as tuas expectativas e é por isso que você se frustra, porque você se entrega demais, você se doa demais e dói, dói quando você envia uma mensagem e não é correspondida imediatamente. É pessoas que brincam com teus sentimentos. E Deus me trouxe aqui pra falar sobre dois tempos. No livro de Eclesiastes capítulo 3, nos diz a palavra do Senhor sobre os tempos. Eu gostaria de extrair só o tempo de procurar e o tempo de desistir. Tá na hora de você desistir. Desistir, sabe o que? De ser bobo, ser boba. Desistir de ser brinquedo de pessoas, onde as pessoas não priorizam, não priorizam a tua presença, não valorizam o sentimento, não valorizam a pessoa incrível que você é. Pare de estar mendigando amor, pare de estar mendigando atenção, pare de estar aí puxando assuntos, em cima de assuntos, com alguém que quando vai te responder, só responde uma palavra. Será que você não percebe que o tratamento dessa pessoa está te trazendo tristeza? O tratamento dessa pessoa está te ferindo, está te machucando. Não. Você não merece ser tratado dessa forma. Então, a partir de hoje, desista. Se alguém sentir a sua falta, elas sabem te encontrar. Se alguém sentir saudade de você, vai com certeza. Essa pessoa vai ligar pra você, essa pessoa chega de você, só você está demonstrando seu sentimento. Está na hora de você dar um tempo. Está na hora de você parar de estar sufocando as pessoas. E deixar, deixar. Deixa aí, dá espaço pra esse alguém perceber que você é uma pessoa, uma pessoa que faz falta. Uma pessoa que ela quer ter por perto e ela demonstra isso. Não. Para de estar com essa carência aí. A todo tempo você quer que a pessoa lembre de você, mas a pessoa sempre é muito ocupada. E sempre deixa pra ligar pra você pra depois, pra se encontrar com você depois, sempre depois, depois. E a vida vai passando. E você está com esse vazio aí, com essa solidão morando dentro do teu coração. Não, aceite isso. Nunca, mas nunca aceite menos daquilo que você merece. Quantas pessoas estão sendo iludidas? E quantas pessoas já sofreram uma desilusão amorosa? Iludidas é aquelas pessoas que estão entrando no joguinho do inimigo. Estão acreditando que existe amor onde não existe amor. A pessoa só queria ficar, só queria te conhecer. E não queria algo sério e você ficou com a pessoa, gostou e está esperando a pessoa tomar uma decisão. Não queira ser. Não queira ser mais um personagem no marém de ninguém. Deus quer dar uma pessoa pra te preencher, uma pessoa pra te completar, uma pessoa pra estar junto com você em todas as circunstâncias da vida. Deus não quer te dar nada pela metade. Deus não quer te dar nada dividido. Lembra do rei Açoeiro? Ele tinha uma arém, mas quando ele vê Esté, ele tem certeza. Certeza que seria aquela a qual seria rainha. A qual iria sentar no trono. E ele amou Esté mais do que as outras. Tem pessoas indecisas. E você tem que se decidir. Sabe por quê? Você é uma pessoa única, plena. Você é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que merece ser amada, respeitada. Então, se alguém ainda não decidiu assumir um compromisso com você, ficar com você, deixe pra essa pessoa pensar e saber o que ela quer da vida. Enquanto isso, vai cuidando de você, vai cuidando da tua formação, da tua vida espiritual. Não seja ansioso. Não fique aí esperando demais de pessoas que você não poderia esperar nada. Pare de estar se iludindo. Analisa. Analisa qual o comportamento da pessoa. Se a pessoa te encontrou e no dia seguinte ela não te mandou mensagem, ela passa uma semana e só você que fica mandando mensagem pra ela. Isso significa que essa pessoa não quer nada sério com você. Porque quem ama, quem gosta da pessoa, procura. Sente saudade. Então, pare de se iludir com essa pessoa que disseram, não tenho tempo. Ei, há tempo pra tudo. Mas não dá tempo pra você ser aí, sabe o que? Ser enrolado. Ser iludido por essas pessoas. Desilusão amorosa. É melhor desiludir, desapegar, sabe? Do que viver iludida a vida inteira. Acreditando naquilo que não é verdadeiro. Porque tem pessoas ensinando o personagem. Dizendo um eu te amo da boca pra fora, mas a atitude não demonstra nada. Tomar decisões, nada. E você vai passar o resto da tua vida desse jeito. Desapega. Solta. Solta. Não tenha medo de perder. Quem tem medo de perder não vai ganhar nunca. Larga. Deixa aí. Aquilo que tiver de ser seu, será. Vai voltar. Vai ter confirmação. Alguém vai decidir. Deixa essa pessoa ter medo de perder mesmo. Não tenha medo de perder. Se tiver de ser seu, vai vir. Mas só pra ser seu. E o que não tiver de ser, tchau. Não. Você não merece ser iludido. Viver uma vida de fantasia, de ilusão. Ah, fui iludida. Eu esperei demais em pessoas que eu não poderia esperar nada. Glória a Deus. Porque você ficou desiludida. Isso tem que encerrar dentro do teu coração. Então, para que tá chorando por aquele algo que não deu certo. Você descobriu que era uma pessoa. Não tinha sentimento. Não queria nada certo com você. Então, para com isso. Olha pra frente. Deus tá preparando. Você vai encontrar pessoas. Pessoas que te mereçam. Pessoas que te valorizam. Pessoas que colocam pra cima. Pessoas que respondam as tuas expectativas. Então, é melhor desiludir de vez do que viver uma ilusão. Um falso amor. Não. Você não merece. Um amor da boca pra fora. Não. Você merece a pessoa que esteja perto de você. Pra te incentivar. Pra te motivar. Pra te ouvir. Pra te ajudar. Pra estar com você. Para te dar força. Para te colocar pra cima e não pra baixo. Para te arrancar sorrisos e não lágrimas. Você merece alguém. Alguém que vem pra realizar aquele teu sonho de entrar na igreja. Aquele teu sonho de formar família. Vem. Creio. Eu tenho certeza que neste mundo existe alguém. Orando, pedindo a Deus. Alguém como você. Deus me diz que você não perdeu nada. Deus tem o melhor pra você. Se você crer e me ouvir. Se quiser. Você vai comer o melhor desse teu. Deus tem o melhor da terra pra você. Deus tem coisas melhores pra sua vida. Então agradeça. Nem tudo foram perdas. Algumas coisas foi livramento de Deus. Foi a mão de Deus. Te livrando de uma frustração. É melhor. Muito melhor. Alguns meses de coração partido. Do que uma vida inteira. Angustiada. Tancada no quarto. Chorando. Perguntando por quê. Por que aquela pessoa não me enxerga. Por que aquela pessoa não sente saudável. Por que eu não sou correspondida. Não. Você não precisa implorar carinho. Amor de ninguém. Se não for dado. De livre e espontânea vontade. Não. Chega de viver. Uma vida. Amorosa. Falsa. Sabe. Chega de estar. Nesse cenário de ilusão. Está na hora de encarar. A realidade. E Deus. Assim como deu motivo de risos pra Sara. Ele vai te dar motivos de risos. Então nunca é tarde pra recomeçar. Não se sinta uma pessoa que já passou o tempo. Que pra você já era. Que não tem mais como você ser feliz na tua vida sentimental. Sara achava que não tinha mais idade pra isso. Não tinha idade pra ser uma pessoa realizada. E Deus surpreendeu Sara. Dando pra ela motivos de riso. Você não está esperando. Mas Deus vai te surpreender. E Deus vai te surpreender. Não seja uma pessoa ansiosa. Espera o tempo de Deus. Quando Deus dá. Ele confirma. E por esses dias. Eu quero profetizar na tua vida. Uma confirmação de Deus pra sua vida. Ismael veio. Mas Ismael não era o filho da promessa. Porque Sara que dá o seu jeitinho. E Deus manda no tempo certo. Isaac. E ela disse. Vai se chamar Isaac. Porque Deus me deu motivos de riso. O que Deus dá pra você. É o Isaac. O que Deus tem pra você. É mediante uma promessa. Uma promessa onde você será feliz. Realizada. E você vai ter certeza. Que é presente de Deus. Pra sua vida. Deus nunca vai dar em Deus. Pra te machucar. Pra te ferir. Pra te magoar. Pra te trair. Porque a palavra de Deus nos diz. Que as bênçãos de Deus. Não acrescenta dores. Não. Ela enriquece não acrescenta dores. O que Deus vai te dar. Vai te enriquecer em todos os sentidos. O que Deus vai te dar. Vai te fazer uma pessoa feliz. Realizada completamente. Amém. Que meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Estenda as mãos pra sua vida sentimental. E que te abençoe. E que te dê motivos de riso. E a minha oração é esta. Pra que tudo aquilo que veio. Para te iludir. Para te fazer sofrer. Fique lá no esquecimento. Sai da tua vida. Seja distanciado. Mas tudo aquilo que Deus preparou pra sua vida. Seja entregue. Que meu Deus venha te apresentar. Que meu Deus venha entregar. Que meu Deus venha realizar. Os teus sonhos. E nunca é tarde. Para sonhar. Sonhar é do homem. O realizado é de Deus. Meu Deus. Em nome de Jesus. Realize o sonho deste moço e dessa moça. Que também é só um Deus. E cada um deles. Felizes e casados. Eu quero profetizar. Teu casamento. No civil e no religioso. Deus vai colocar as pessoas certas. No momento certo. Não fique ansioso. Tá? E agradeça algumas coisas. Coisas melhores estão chegando. E esse alguém que Deus vem colocando pra vida. Pra você. Você que tá solteiro, solteiro. Vem pra arrancar sorriso. Vem pra cuidar de você. Vai se chamar Isaac. É motivo de riso. Você vai ser sim. Uma pessoa. Muito realizada. Em nome de Jesus. E Deus te amece.